Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à leitura do mês de julho para o signo de Ares. Então, se você tem signo solar em Ares, ascendente, lua ou um acúmulo de planetas no signo de Ares, talvez essa leitura possa te ajudar, possa te orientar, trazer algum insight, algum discernimento. Lembrando que a gente não faz previsão, nenhuma decisão importante pode ser tomada a partir de um jogo de internet, tá? Juízo nessa cabecinha. É importante, se você quiser uma leitura específica para o seu caso, me procura, procura um colega, enfim. Mas, aqui no canal, a intenção é trazer um discernimento a respeito daquela possível energia que esteja pairando no coletivo de Ares e que possa trazer uma opção de ação. Então, você sabendo o que está rolando, você pode encaminhar as suas energias, né? Então, vamos lá. Já arrumando, estou usando tarô e alguns oráculos. Vamos lá. Então, vamos lá. Olha que lindo, gente. Então, vamos lá, querido Ariano, querida Ariana. O que que esse mês pode trazer como energia pra você e que você pode usufruir e aproveitar? Estabilidade. Eu sei que o Ariano, ele é muito impulsivo, tem uma força, é o iniciador, é o desbravador, é aquele que sabe, que vai, que constrói, que faz. Então, tem um valor gigantesco na sociedade. Porém, toda essa força, todo esse impulso de iniciador, às vezes vira uma arma contra si próprio. Por quê? Porque começa a levar para todas as áreas da sua vida essa força, esse impulso e essa vibração. Daí, isso pode prejudicar os relacionamentos, dentro do trabalho, dentro da família, enfim. Esse mês, olha aqui, quantas cartas de ouros. Então, esse mês promete para os arianos uma energia mais de estabilidade, uma energia mais de centramento, de calmaria. Então, se você está muito na roda viva, cheio de problemas, cheio de questões, angústias, acarme seu coração, porque esse mês pode trazer para você aquela sensação de trabalho bem feito, sensação de completude. Hoje, ok, eu faço o que eu posso, eu me dedico o quanto posso e está tudo bem. Eu não preciso gritar, não preciso brigar, não preciso agredir, está tudo em paz. Então, esse mês traz essa harmonia para você, sabe? E traz para você também a possibilidade de você perceber os seus talentos, perceber onde você é bom e trazer isso mais para o seu dia a dia. Olha um pouquinho para as suas virtudes, olha um pouquinho para o quanto você já fez na vida, o quanto você faz e o quanto isso gera benefícios para as pessoas à sua volta. E quando você perceber esse talento, você vai se sentir muito feliz e vai perceber que com essa vibração, a vida começa a te responder, te trazer. Olha aqui, em termos energéticos, os seis de ouros, exatamente isso, você vai perceber com muita facilidade a energia que você colocar no seu dia vai voltar. Aquilo que você emanar vai ser a troca. Então, essa carta no campo energético fala para que você preste muita atenção. E equilibre, sabe? O quanto você olha para a sua vida agora e perceba aquilo que te falta, aquilo que você está precisando. Você tem consciência disso? Pare um pouquinho, relaxe-se, equilibre, perceba, isso está me faltando. Então, ofereça isso à vida, ofereça isso às pessoas. Essa carta fala muito disso, dessa troca energética muito positiva. E uma troca energética, principalmente com pessoas que têm valores semelhantes aos seus. Isso é muito importante. E quando eu falo de valores semelhantes, eu não falo daquilo que é difícil para a gente. Então, às vezes, a gente troca energia com o semelhante naquilo que a gente tem de pior. Mas aqui está falando para você trocar naquilo que você tem de melhor. É uma estrela de seis pontas. Então, aqui você tem que trocar a energia positiva, as suas virtudes. Quem é que tem virtudes e valores semelhantes aos seus? Troque com essa pessoa. Chame para um café, saia, converse. Troque essas energias bacanas, tá? Aqui, em termos de dinheiro, profissão, uma oportunidade boa pode estar vindo aí para você. E você tem que ter olhos de ver. No início, talvez não seja exatamente da forma que você quer. Não seja, não traga para você a remuneração que você quer. Mas é uma energia que promete ser muito boa. Lembrando, jogo coletivo. Você vai analisar isso direitinho na tua vida, tá? Mas, de uma forma geral, oportunidades podem vir que, no início, não se mostram muito rentáveis, muito produtivas, não se mostram muito interessantes. Mas que, sim, com o progresso, com o caminhar do tempo, né? Aqui é tempo. Então, o tempo, esforço, dedicação, isso pode vir a frutificar de uma forma muito bacana, tá? Em termos de comunicação, esse equilíbrio todo vai gerar também um equilíbrio na sua comunicação. Você vai acessar o seu lado mais diplomático, o seu lado mais gentil, cuidando só para que você não... Assim, perceba aquilo que os outros trazem para você. Aqui, talvez seja um pouco específico demais o que eu estou analisando, né? Dessas cartas. Às vezes, as pessoas chegam para a gente com um padrão de comportamento, um jeitão de ser, que não nos agrada. Mas, aqui, essa carta fala para que você seja inteligente o suficiente para acolher aquilo que é promessa nessa pessoa, aquilo, o vir a ser que essa pessoa pode trazer na sua vida, ou aquilo que está lá no âmago dela. E isso vai trazer para você uma capacidade de não reagir de uma forma, sabe? Intempestiva, irracional. Perceba assim, ah, lá no fundo, no fundo, essa é uma boa pessoa. Então, é uma forma de você gerenciar a tua comunicação esse mês, sem que te tire dessa fase boa, desse equilíbrio, dessa harmonia que está apontando aqui no jogo, tá? Em termos de relacionamento, excelente, excelente. Cuidado para... Sabe, evite aquilo mesmo aqui, ó. Diplomacia, cuidado. E você vai ter momentos muito felizes, muito harmoniosos, uma estabilidade que você deve buscar, não só através das palavras, mas trazendo motivos de celebração. E a celebração, ela não vem somente do dia a dia, ah, vamos no barzinho, vamos ali, vamos aqui, não. E aqui eu não falo só com o par amoroso, eu falo suas relações de uma forma geral. Celebre o estar vivo, celebre o estar com essa pessoa, pode ser filho, pode ser amigo, pode ser pai, mãe, parente, ou love, tanto faz, celebre o prazer de ter essa pessoa na sua vida. Entenda, agradeça essa pessoa na sua vida, do jeitinho que ela é, com as perfeições e imperfeições, enfim, luzes e sombras, agradeça, festeje, seja feliz, seja feliz. Isso vai acalmar ainda mais o seu coração. Essa carta fala para você perdoar, que o perdão vai deixar você livre. O que você precisa perdoar é para si mesmo. Então, pode ser algo em você, e quando você se perdoa, você entra nessa paz e nessa harmonia, nesse equilíbrio. Pode ser algo que você precise perdoar no outro, alguém que te fez alguma coisa, alguém que te falou alguma coisa, e você escolhe simplesmente se iluminar, viver em paz. A busca da iluminação é reconhecer o fluxo divino de energia em você. Permita sentir essa luz expandida em seu caminho, onde há iluminação, não existem enganos. A iluminação, pensa num foco de luz, ele sempre vai gerar uma sombra. Quanto maior esse foco, maior a sombra que ele gera. Se é uma luzinha apagadinha, a gente não vê as sombras. Esse mês, a vida está te chamando a essa maturidade dos teus sentimentos, a essa paz, essa harmonia. O querer viver equilibradamente, sem exageros, sem grandes arrombos, sem grandes, sabe, impulsos. Não. Busque a estabilidade da terra. E essa estabilidade, essa harmonia vai gerar espaço dentro de você para processos de iluminação, de reconhecimento, de transmutação daquilo que não é legal, daquilo que não é bom. Então, permita-se esse tempo de se iluminar, de ver, de enxergar. Sem medo, sem culpa, sem drama, sem raivas. Mas, simplesmente, permita-se enxergar. Permita essa luz se expandir dentro de você. E você vai ver quanta coisa boa você tem a agradecer, a ser feliz, a brindar a vida. Sussurros dos anjos. Para mim, vem totalmente completando essa carta aqui. Se você se colocar em processos meditativos, em processos de silêncio, de acalmar a mente, de simplesmente respirar, de simplesmente observar. Você vai para algum lugar e não fale nada. Só sinta. Perceba o que o seu coração está te dizendo. Sinta lá dentro. Determinada pessoa te traz que sentimento. É ruim? Perdoe. É bom? Agradeça. E, nesse processo de contemplação, silêncio e calmaria, os anjos irão sussurrar nos seus ouvidos aquilo que você precisa. Palavras de iluminação, palavras de sabedoria, palavras de orientação. Tá bom? Então, queridos arianos, queridas arianas, um excelente mês de julho, cheio de calmaria, cheio de auto-percepções, cheio de novas oportunidades. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.